Eu sou Luiz Fernando de Lima, ou simplesmente, Fernando Lima. Caçula de três irmãos, nasci em Catandua, em outubro de 1980. Eu venho de uma família de fotógrafos, apaixonado pela arte de fotografar desde a infância. Aos nove anos, já auxiliava meus tios no registro de eventos. Apesar de formado em ciências contábeis, nunca exerci essa atividade, pois a fotografia sempre foi a minha vocação. Até que em 2011, decidi abrir o meu próprio negócio. O estúdio Fernando Lima Fotografia. Na busca pela excelência no desempenho da profissão que decidi seguir ainda menino, faço o que posso para participar de palestras, cursos e workshops. O resultado não poderia ser outro. Já tive a oportunidade de fotografar algumas capas de revistas. E tenho no portfólio fotos premiadas, nacional e internacionalmente. E assim, fazendo o que amo, espero ainda continuar contando as mais diferentes histórias através do meu olhar. E assim, fazendo o que amo, espero ainda continuar contando as mais diferentes histórias.